Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Dudu E mais uma vez estou aí o pano culinário na cozinha dessa vez aí Nível 7 de culinário Desenvolvendo aí a massa de hambúrguer diretamente de carne moída Alá, senhor maneiro, né? O que que acontece? A massa foi feita com 1kg de carne moída Salsinha, cebola a gosto, sal e pimenta também E um pouco de farinha, certo? A gente não vai deixar as medidas no vídeo aqui Porque eu não sei, foi a Maiane que fez a massa Mas o que que acontece? Ela não estava fazendo os formatos Eu falei pra ela fazer meio retangular E mais ou menos na grossura de um dedo Tá? Aqui ó Por que isso? Porque ele geralmente, ele encolhe E a gente vai fazer direto na churrasqueira Se ela quiser mostrar lá a churrasqueira pra gente Depois, ou agora, né? Mas enfim E não deixar redondo Porque senão não vai caber no pão A gente vai fazendo pão no francês Então eu estou deixando ele meio retangular Ou quadrado, né? Então o que acontece? Aqui eu já estou terminando um Eu sou meio... Como é que dizem? Eu fico fazendo o design, né? Ou fico amaciando aqui a carne Pra ela ficar o mais junto possível Certo? É claro, né? Sem uva, sem nada Com cabelo Falando em cima da carne Porque isso que é um sabor secreto, né? Dos meus hambúrgueres Certo? Então assim, eu vou terminar de fazer isso daqui E vou mostrar a quantidade de carne que eu pego pra cada um E a questão do diâmetro Pra ele deixar o hambúrguer de carne moída No tamanho certo Vem pra cá Aqui, ó Você vai pegar um tanto de carne moída Geralmente aqui dá três dedos, mais ou menos Você vai juntar aqui E vai fazer uma bolinha Tá? Quando você fizer a bolinha Você pode ir fazendo E como se você estivesse fazendo com argila Assim, ó Certo? Você vai pra firmar Senão depois, cara Ele fica abrindo o hambúrguer E fica uma porcaria Então É mais assentar assim mesmo A massa Certo? O ponto da massa Ela não pode ficar grudenta E saindo a carne na sua mão Você tem que fazer a bolinha Ela sai a bolinha de carne normal Aí você pode ir abrindo ela aqui mesmo Ou na tábua Aí você vai dando golpes de karatê assim, ó E vai abrindo ela Perceba que ela racha Aí você tem que ficar juntando Vai girando E vai assentando ela Se eu tivesse a forma Né? O que que é a forma? É um negócio quadrado Que você coloca ali Aperta bem Passa a faca E tira o excesso Mas no meu caso aqui eu não tenho Então tem que ficar virando de um lado Virando de outro Apertando em cima Vai sujar a mão de carne Vai fender a mão de carne Mas depois você lava com sabão Etc, etc, e etc Ou faz na luvinha, né? Tem um pessoal aí que faz na luvinha Certo? Aí aqui eu ajei E tento alargar Sempre dando algumas afofadas aí na carne Beleza? É mais isso Ela vai acabar ficando com alguns formatos aqui, ó Tem aqui os formatos redondos Tem um formato ali Mais fino E se você ver que tá com excesso de carne Você pode passar a faca E tirar aquele excesso de carne Certo? É bem interessante fazer Essa retirada do excesso de carne Beleza? Então era isso, galera Se você gostou do vídeo Curta, compartilha Se inscreve no canal aí Até a próxima cozinha com o Gudu E falou só Ó, no final aqui, ó Ele vai ficar o quadradinho Pra caber certinho no pão francês, né? Se você estiver usando pão de hambúrguer Você faz mais redondo, beleza? Eu prefiro fazer assim O formato fica a seu critério E ele não fica desmontando Certo? Ou também Pra sentar Você pode usar a própria forma E já era Fica aí o quadradinho E ele não fica desmontando E ele não fica desmontando E ele não fica desmontando E ele não fica desmontando